E aí galera, olha o que a gente tá aqui em mãos, é um TP-Link, um roteador, um Wi-Fi aqui pra você com 4 antenas. Esse troço aqui é bem grandão, a gente vai dar uma olhada nele aqui em algumas das suas especificações. Cara, show de bola! Aqui a gente já tem um padrão da sua velocidade, as portas de internet, de gabinete de computador e tem aqui também entradas USB. Aqui é o alerta para as 4 antenas Wi-Fi com uma ótima velocidade, a gente espera que seja mesmo. Aqui na sua lateral, mais informações para configurar e instalação junto com o aplicativo da TP-Link. Aqui ele traz mais informações sobre a velocidade, que o foco desse aparelho é melhorar a internet e trazer mais velocidade. Aqui tem mais padrões de velocidade, eles estão fazendo comparativos aqui na caixa, como essas taxas de transferência aqui, como vocês estão vendo. E por ele ter várias portas aqui de internet, dá pra você fazer ele também de switch, né? Conectar uma bagaceira de coisa. Aqui dentro da caixa a gente tem o cabo de fonte, um cabo de rede e o bichão aqui. Velho, é muito grande! Além dos manuais e a garantia, né? Aqui o bichão, olha como é bem bonito! O corpo dele é feito em plástico, tem um design, dá pra você ver pelo brilho aí, ó. E está aqui a porta, a sua porta USB, o botão de ligar, o power, o de força e as portas de cabo de rede LAN aí, ó. E o reset logo ali embaixo. E falando aqui embaixo, ó, tem um selo da Anatel, essas perfurações, né? Pra saída de ar e esses buraquinhos aqui, ó, pra você fixar ele na parede. Pra ligar e conectar aí, né? Fazer a configuração é bem simples, é tudo Pung in Play. E pra configurar, você usa tanto o aplicativo que a gente viu o QR Code na caixa, como o site da TP-Link. A ideia, né, das quatro antenas é distribuir melhor o sinal de internet com uma alta qualidade, uma performance, muita velocidade. A gente também vai fazer teste sobre esse trocinho aqui. E vai comentando logo aí o que você quer saber sobre esse modelo de roteador aqui da TP-Link com quatro antenas. Cara, é muito bonito! E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa já disse, comenta aí embaixo. Se é novo, se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Até a próxima! E tchau!